Música Dois estudantes do Pronatec desenvolveram um aplicativo para smartphone que estimula a leitura infantil. Paula Simão da Cosse e Sidney Ferreira Coutinho são alunos do curso técnico em programação de jogos digitais e criadores do projeto Aprender, incentivo à leitura no processo de alfabetização. A proposta do aplicativo é estimular a leitura e torná-la mais atrativa para as crianças. Com uma câmera de telefone celular, a criança aponta para o desenho no livro e consegue ver as figuras em 3D. Fechado depois do incêndio que ocorreu no ano passado, o Museu da Língua Portuguesa vai promover mostras itinerantes do seu acervo, seguindo com tecnologia e interatividade. Vamos com mais informações agora com a nossa repórter Júlia Leite, que está lá ao vivo, e vai contar para a gente como é que está a situação por lá. Bom dia, Júlia. Bom dia, Charles. Bom dia, Bianca. Exatamente, o museu que ficou destruído no final do ano passado permanece fechado. Mas a exposição que estava acontecendo nele está agora em Anaraquara e passará por outras cidades. Segundo a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, a exposição vai seguir o mesmo conceito do museu, ou seja, apresentando o idioma, os sotaques e as diversas evoluções. As informações que eu peguei agora é que o museu vai ficar fechado ainda durante seis meses. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Júlia. E a cidade de São Paulo ganhou uma nova atração, os ônibus turísticos circulares. A primeira viagem aconteceu no dia 12 de março e, desde então, caiu no gosto do público. Confira agora na reportagem de Giovanna Lunardelli. O design colorido chama a atenção por onde passa. Logo nos primeiros dez dias, mais de 500 passageiros já curtiram o passeio. A viagem começa na Estação da Luz. Demora mais ou menos três horas para terminar. Ele passa por 11 pontos turísticos da capital. Parada, stop, mercado municipal. Ibirapuera e parte do colégio. Julani Souza veio de Manaus e gostou tanto do passeio que... Se eu pudesse, eu já tinha trazido todo mundo para cá. É muito gostoso, amei o clima. O ônibus segue um estilo famoso, chamado Ropon, Ropof. A cada parada, os passageiros têm aproximadamente cinco minutos para descerem e tirarem suas fotos. Quem quiser aproveitar o ponto turístico por mais tempo, tem a opção de ficar e esperar o próximo ônibus. Durante 24 horas, não tem custo adicional. O único problema é que a frota ainda é pequena. São apenas dois veículos e um deles com dois andares. As viagens ocorrem três vezes ao dia e custam 40 reais. Nós queremos aumentar pelo menos seis ônibus para que a gente tenha um intervalo de 15 em 15 minutos, onde a pessoa possa descer num ponto turístico, ela possa visitar e depois, 15 minutos depois, se não interessar por aquele ponto e quiser partir para outro, ela pode buscar um novo meio de transporte. O passeio conta também com áudios explicando sobre os locais em três línguas, português, inglês e espanhol. O problema é que muitas vezes eles não são reproduzidos na ordem certa de cada lugar visitado. Não há guia turístico no ônibus e são as mulheres que mandam no volante. Foi privilegiada, né? E esse é um incentivo para as pessoas que querem ser motorista, pode ser qualquer outra função, elas têm que correr atrás, né? Porque a gente, mulher, a gente tem competência, né? A nova linha tem atraído visitantes de diferentes lugares do mundo. Essas norueguesas acreditam que o ônibus é uma ótima ideia. As garotas contam que é um ótimo jeito de conhecer São Paulo em algumas horas, já que elas têm apenas dois dias na cidade. E não é só quem vem de fora que está aproveitando os novos passeios. A paulistana Miusa de Jesus confessa que o ônibus é a realização de um sonho. Estou gostando muito, porque a visão como turista é outra visão. E eu amo São Paulo, mas assim, você olhar com a visão de turista é muito melhor. Então, eu estou amando. O Banco Interamericano de Desenvolvimento iniciou uma investigação sobre as obras do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. A suspeita é de que houve superfaturamento na construção para beneficiar empreiteiras. O escritório da instituição está apurando uma denúncia feita por um ex-funcionário da empresa Dersa, do governo atual estadual. Ele afirma que a companhia aumentou os custos com terraplanagem em mais de 420 milhões de reais, apenas para beneficiar as construtoras envolvidas. A Dersa nega a acusação, mas admite que houve aumento de 170 milhões de reais por conta de novos serviços que não estavam previstos no projeto inicial. Essa é a quinta acusação envolvendo a obra do Rodoanel Norte, que começa em fevereiro e deveriam ter sido concluídas há dois meses. Até o término de março de 2018. E não é só no cenário federal que a política vem surpreendendo em 2016. A corrida pela Prefeitura de São Paulo, que começou o ano sem grandes novidades, já conta com algumas divergências partidárias. Candidatos de diversas linhas ideológicas e um prefeito com poucas chances de reeleição também esquentam a disputa. É sobre isso o comentário de hoje do nosso colunista político, Gabriel Weiner. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bianca. Bom dia, Charles. Com o país imerso na maior crise política, econômica e institucional das últimas décadas, o paulistano parece ter se esquecido que falta pouco menos de seis meses para as eleições municipais. Eleições essas que decidirão quem comandará a cidade nos próximos quatro anos. Por mais que a política a nível federal esteja cada dia mais curiosa, a corrida pela Prefeitura de São Paulo não tem ficado para trás no quesito surrealidade. Contamos atualmente com 11 pré-candidatos. Mas vamos nos ater aqui àqueles que realmente têm alguma importância. O famigerado PSDB, por exemplo, lançará o empresário João Dória Júnior, que, acreditem, é acusado de abuso de poder econômico para ganhar a pré-candidatura. Além disso, é o candidato preferido do governador Geraldo Alckmin. Só isso já basta. André Matarazzo, um dos mais catedráticos membros do PSDB, deixou a sigla e filiou-se ao PSD após frustração com a pré-candidatura de Dória pelo seu antigo partido. É bom lembrar que o PSDB é o partido de Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro do governo Dilma. Já o Ilibá, do PMDB, lançará a ex-petista, ex-prefeita e atual senadora Marta Suplicy. Essa adição deixa a mistura ainda mais interessante. Mas quem parece não ter a menor intenção de nos deixar em paz é o comunicador, deputado federal e evangélico Celso Russomano, do PRB, condenado em novembro do ano passado por peculato. Esse é um que deve torcer para que o paulistano tenha memória curta. Um nome que trará um que traje cômico ao páreo é o fundador homofóbico do PRTB, Levi Fidelix, que nunca ocupou um cargo público sequer, apesar de ter se candidatado a todos os possíveis. Há, ainda, a tentativa provavelmente frustrada de reeleição do atual prefeito da cidade, Fernando Haddad, do PT. De acordo com pesquisa feita pelo Ibope em janeiro desse ano, Haddad é um recordista em rejeição, sendo descartado do páreo por 56% da população da cidade. A avaliação do petista é a pior da série histórica dos indicadores de referência e bem-estar no município. A chance de reeleição é baixa, Haddad não tem sequer a preferência da periferia da cidade. Mas, para trazer ainda mais diversidade ao cenário, tornou-se pública nos últimos dias a pré-candidatura da ex-prefeita Luísa Erundina do PSOL, que trará, como vice da chapa, um dos deputados federais mais combativos da Câmara, Ivan Valente. É, de certa forma, um suspiro aliviado nesse show de bizarrices que se tornou a corrida eleitoral. O nível dos candidatos é tão sofrível que, por mais que eu discorde integralmente da linha ideológica de Erundina, sua maior virtude, a coerência, tornou-se, talvez, o único critério relevante na hora de escolher quem vai sentar na cadeira da prefeitura nos próximos quatro anos. Muita água ainda há de rolar sobre esse assunto, mas as cartas estão aí postas na mesa e é importante lembrar que cabe a nós, cidadãos, e somente a nós, a decisão que pautará os rumos da cidade mais importante do país num momento tão estável econômico e politicamente como o atual. É com vocês na bancada. Obrigado, Gabriel. Os vereadores de São Paulo votarão amanhã, no dia 27 de abril, o projeto de lei 421-2015. O projeto regulamenta o novo segmento de mobilidade urbana que surgiu em nosso país nos últimos tempos e que tem como principal expoente o conhecido Uber. Para pressionar os deputados indecisos sobre o projeto, o MBL, Movimento Brasil Livre, criou ontem um placar da mobilidade. Nele, os internautas podem acessar as informações de contato de todos os vereadores da Câmara para pressionar aqueles que ainda não declararam seu voto à população. A seguir, Grupo Esparrama faz sucesso no Minhocão aos domingos. E o que vem por aí das Olimpíadas Rio 2016. Não perca! E o que vem por aí das Olimpíadas Rio 2016.